Música Conversar sobre os problemas que ainda tomam conta da sociedade, como a violência contra as mulheres, é importante em qualquer lugar. Mas falar deste assunto dentro da universidade pode ter uma eficácia ainda maior. Confira neste boletim o projeto da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação. Durante quatro dias, o tema aqui foi a violência contra as mulheres. As atividades promovidas por um grupo de alunos e professores propôs a reflexão e a conscientização. É um tema extremamente importante e relevante para a sociedade como um todo. Então a gente não pode mais tratar a violência contra a mulher como um movimento exclusivo de mulheres ou de feministas ou disso e daquilo. A gente precisa compreender que é um tema que precisa ser discutido e debatido até exaustivamente por todo mundo. E a faculdade, a universidade, ela tem esse papel de promover essas discussões. Então, por mim, eu até destinaria mais dias. Por mim, a gente falaria sobre isso todos os dias. Mas foi uma maneira de a gente encontrar, de falar sobre isso e tentar conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que esse é o papel primordial da universidade. A universidade tem que servir como um espaço onde as pessoas possam dialogar. Dessa forma, a gente contribui para que questões que envolvem a sociedade sejam debatidas e sejam, a partir daí, tomadas novas decisões, novas resoluções ou novas linhas de pensamento. E para atingir o objetivo proposto, o evento promoveu esquetes teatrais, debates em sala de aula, mesa redonda, leitura de cordel e uma palestra sobre a violência contra a mulher, caminhos e desafios. A desconstrução da violência contra as mulheres é um elemento fundamental para que a gente viva um mundo de igualdade entre mulheres e homens, entre homens e mulheres. É uma situação que requer muita política pública, muito apoio da sociedade em geral. Não é uma situação fácil de ser lidada, mas que requer muita coragem para que isso seja feito. É difícil a gente falar o que a sociedade em si pode fazer. Eu acho que a academia deve levar esse fenômeno mais à pesquisa. Eu acho que a violência é muitas vezes reproduzida em várias instituições, ela é reproduzida dentro da escola, ela é reproduzida dentro do mercado de trabalho. Então eu acho que a compreensão dessa reprodução da violência é importante. Outro assunto abordado foi o machismo na comunicação. Apresentado pela aluna do curso de Publicidade e Propaganda, Daniela Azarro, que realiza seu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, e pela ex-aluna do curso de Jornalismo, mestre em Desenvolvimento Pessoal, Débora Bião. O machismo vai prevalecer na comunicação assim como prevalece na sociedade. A gente tem que pensar que a comunicação é só um recorte social. E o machismo está implícito, infelizmente, na nossa cultura. Então é natural, digamos assim, infelizmente, que também a comunicação, o meio de comunicação, seja também um ambiente altamente machista. Porque a nossa cultura, infelizmente, está enraizada nessa cultuação do homem superior à mulher. A comunicação precisa ser mais inclusiva, ela precisa ouvir mais, ouvir mais grupos, ouvir mais minorias, ouvir mais as mulheres, especificamente falando do tema que a gente discutiu aqui. Porque quando a gente ouve mais, a gente vai ter mais referências, então a gente vai poder refletir melhor esse discurso. A gente vai poder saber o que as pessoas sentem para poder falar sobre isso depois. Eu achei muito incrível, muito interessante essa iniciativa da FCSAC. É um aprendizado, assim, infinito para todos, tanto para os homens quanto para as mulheres, para os que não conhecem sobre o assunto, para os que conhecem. Eu achei a ideia sensacional. Eu acho que foi uma ideia que juntou as mulheres e juntou os homens. Eu acho que, falando como homem, foi uma ideia que pode mostrar para a gente como eu posso ser melhor com as mulheres que têm o meu meio, como eu posso ajudar amigos meus a se tornarem melhor e como eu posso educar os meus filhos no futuro. Então, eu acho que foi uma ideia que, se eu não consigo ter essa educação dentro de casa e não conseguir ter dentro do colégio, eu posso ter dentro da minha universidade para sair daqui um profissional melhor. Eu achei mais que essencial esse debate que teve, que a FCSAC acabou realizando aqui para a gente, não só para nós sermos mulheres, mas para os meninos também, para eles se conscientizarem, para a gente entender que na faculdade é sim o local da gente aprender, não só na faculdade, como na nossa casa e como daqui a gente vai sair para o mercado, isso da faculdade proporcionar esse momento para a gente, esse espaço é mais do que importante. Plantar sementinhas para que as pessoas comecem a refletir sobre situações do cotidiano que elas passam, até mesmo quando elas são as pessoas opressoras e que elas comecem a repensar suas atitudes. Essa foi mais uma edição do Boletim Univap Notícias. Continue ligado na programação da TV Univap. E aí E aí E aí E aí Obrigado.